É tarde do ano de domingo, coloquei uns milhos com os pombos, esse filhote aqui, seu do ninho agora, esse aqui, e aquele ali, os filhotinhos pelados que eu sumei, esse aqui é mais velho já, saí do ninho, estão comendo milho, essa ali é uma femininha, parece que está querendo acasalar, a belginha ali, pombinha comendo, tudo em paz, graças a Deus, tudo de boa, é uma bolinha que caiu ali, bebendo água lá, pombaiada aí, vou encher essa vasilha aqui com água, como está fazendo muito calor, para eles tomarem banho, pomba comum vindo comer milho aí, daqui a pouco eu pego ele e solto eles longe, agora tem esses porquinhos lindos aqui, vou soltar lá atrás, essa fêmea aqui eu estava com uma sarna, falta fechar ali, e banho nela com sabão sarnal, essa aqui eu trouxe pouco tempo, esse macho eu vou botar aqui no outro viveiro, vou botar o branco e solto lá atrás, vou deixar essa filhotinha aqui ó, essa filhotinha, e essa com sarna ali, essa aqui ó, agora está melhor já, está vendo, aquilo ali na orelha dela está daquela cor, foi o remédio que eu passei, eu dei um banho, um sabão sarnal, aí melhorou, e essa aqui ó, vou botar só um pouquinho de peão no pescoço, terminar nas orelhas, vou baixinho aqui, de boa aí ó, essa filhotinha ali ó, cinza, não vou soltar ela atrás ainda não, está cedo ainda, porque ele é muito pequenininho, tem medo de pegar, gato pegar, não, os gatos aqui não pegam não, mas agora está, eu vou botar aqui ó, 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 A CIDADE NO BRASIL